Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs, esse novo dia. Esse dia é tão especial. Pelo menos eu acho assim, todos os dias que Deus me dá a oportunidade de acordar. Ele é muito especial. Porque talvez seja a última chance de refazer uma história. Uma história que são escritas por mim, pelas minhas escolhas. Por isso, agradeça e viva esse dia como o mais especial de sua vida. Porque assim o é. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu. No amor de Cristo. O livro da vida. No livro da vida, nós sabemos que nascemos, crescemos, ficamos idosos. Muitas vezes, antes da idade adulta, chega o nosso dia de partida. Muitas vezes, mal nasci e já sou chamado aos céus novamente. Mas muitas vezes ficamos de idade. Mas sabemos que nesse livro da vida vai chegar o momento em que a nossa história chegará ao fim. E nesse livro da vida, que vivemos a cada dia, temos que enxergar o valor desta vida que Deus nos deu. Indiferente da posição social, da raça, cor, credo. Mas sabemos que Deus nos deu. Uma oportunidade de fazermos melhor. De escrevermos uma história nesse livro da vida. De uma maneira única. De uma maneira em que, ao chegar ao fim deste livro, nós possamos receber das mãos do Criador. Os parabéns por uma vida bem vivida em Cristo. Com Cristo e para Cristo. Nós vivemos. Por isso, vamos olhar cada segundo de nossas vidas. Como se fossem únicos e assim o é. Porque eles passam. A partir do momento que comecei a falar. No começo desse vídeo já se passaram alguns minutos. Eles não voltam mais. Por isso, a necessidade de fazermos direitos, corretos. Todas as tarefas do nosso dia, com amor, com carinho. O respeito para com os outros, para com nossa família. Porque é assim que nós refletimos a imagem de Deus. Nos nossos atos, palavras, ações. No nosso modo de falar. Sempre em harmonia com aquilo que nós conhecemos de Deus. Para que não sejamos indignos de falarmos e proclamarmos que Deus é o nosso Senhor. Nesse livro da vida, nós nascemos. Abrimos os olhos. E a primeira pessoa, muitas vezes, é a nossa mãe. Que está nos amamentando. Vemos o nosso pai. Vamos crescendo mês após mês. Ficando mais espertos. Começamos a se arrastar, a dar os primeiros passos, a cair, levantar. É uma história da infância. Uma infância em que as crianças são puras. Sensíveis ao toque de Deus. A necessidade de termos pais que passe essa fé. Aos pequeninos. E vamos crescendo, ficando adolescente. Muitas vezes rebeldes com os nossos pais. Muitas vezes nos desviando do caminho correto para fazer as nossas vontades e não as de Deus. Mas Deus sempre está ali nesse livro da vida. Crescemos, muitas vezes casamos, procuramos os nossos caminhos. As nossas escolhas que vão fazer diferença nessa escrita desse livro da vida. E por muitas vezes nós não observamos o dedo de Deus. em tudo e em todos os lugares e momentos. Estava eu há poucos dias atrás, como eu já falei para vocês no interior, onde nós enxergamos melhor as estrelas. a lua, o céu, límpido, e ali eu olhava e via a beleza do Criador. Que está em todos os lugares, na brisa da manhã, no calor do meio-dia, naquele sol que aquece, nos protege de tantas doenças. e o anoitecer, onde o sol vai se escondendo suavemente. E a noite vai se aparecendo, vai vindo lentamente. E olhando para o céu, começamos a enxergar essas estrelas tão lindas. porque nesta vida, neste livro da vida, Deus sempre está presente. Muitas vezes nos cantos dos pássaros, nas águas suaves, de um simples córrego, que tenta chegar até o mar. Muitas vezes, não percebemos, na chuva fina que cai do céu, a nos molhar, a molhar a terra seca, árida. Nós estamos tão ocupados com as nossas coisas, as coisas do mundo, e não percebemos a beleza que Deus está nos dando a cada instante de nossas vidas. chegará um dia em que esse livro vai ser entregue àquele ou àquela editora. vai ser cobrado cada página, cada dia de nossas vidas, vai ser exigido de cada um de nós. se nós usamos de maneira correta essas páginas das nossas vidas. O que foi que eu fiz naquele dia, no dia de ontem? O que é que eu estou fazendo no dia de hoje? Porque o amanhã depende do hoje. Se estou aqui, ou se meu livro já chegou ao fim, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que fazer melhor a cada amanhecer. Porque Deus está me dando esta oportunidade de crescer espiritualmente, de ter esse contato e de tentar pelo menos fazer as coisas corretas, as coisas de Deus, as coisas do alto e não a daqui de baixo. Neste livro da vida, nós vemos o perfume suave da presença de Deus. quantas vezes não estivemos próximo da morte. Mas Deus com seus anjos nos livrou, porque ainda não era a nossa hora, o nosso momento. cabe a cada um de nós valorizar e agradecer por tantos livramentos, por tantas oportunidades, que possamos ter o descendimento de escrever neste livro da vida uma história regrada de amor, de paz, de união, de perdão, de misericórdia, de humildade, simplicidade, de carinho, de abraços, de gestos que demonstra quem nós somos. E assim vamos escrever uma história digna deste amor de Deus para conosco. A vida está aí, o dia está aí, aproveite da melhor maneira, agradecendo buscando, regando a fé em seu coração, acreditando plenamente que o Deus do ontem é o Deus do hoje, é o Deus do amanhã, é o Deus das nossas vidas e a ele o professor, o mestre, o mestre que espera espera a entrega deste livro da vida a ele para que ele possa dar a nota máxima a cada um de nós. Eu tenho certeza que é isso que ele quer, mas só depende de nós, porque ele dá as direções, ele nos ensina, nos educa, nos dá sua mensagem bem clara, nítida, para que nós possamos entender o caminho a seguir desse trabalho, desse trabalho que ele nos deu para cumprirmos, seja ele qual for, mas que seja bem feito, sem frágios, porque ele sabe de tudo, tudo vê, tudo ouve, e nada passa longe dos seus olhos, por isso, agarre, agarre essa oportunidade que Deus está te dando hoje, reflita, viva, intensamente em Cristo nosso Senhor, porque esse livro da vida, nós não sabemos quando chegará o fim, mas temos que estar vigilantes e não dormirmos no ponto, para que assim como diz no interior, no nordeste, não passar do ponto o bolo que está no forno. Deus abençoe todos vocês, paz e bens, paz e luz a parte do Senhor Jesus. É sempre bom refletirmos a nossa vida é única, a nossa vida tem que ser vivida, mas vivida plenamente em Cristo, escrevendo cada detalhe, cada vírgula, cada pontuação, cada travessão, bem detalhado, para não errarmos, mas se caso, em algum momento, nós errarmos e cairmos, vamos nos levantar, pedindo o auxílio, a mão de Deus, para que nós possamos levantar e tentar novamente de uma maneira diferente, porque a vida tem que ser vivida da melhor maneira, com carinho, com amor, com atenção, e pedir a Deus que sempre põe em nossos corações a cada amanhecer a dádiva de reconhecer que que estamos tendo outra oportunidade de vida, de mudança de vida, de mudança de personalidade, se muitas vezes somos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, que possamos tirar tudo isso e colocarmos em nós o amor de Deus, para que tome conta e nos transforme de dentro para fora, nesta vida, neste livro da vida, que está aberto para você nesse dia, tenha um ótimo e abençoado dia, fiquem com Deus, que possamos entregar esse livro da vida ao Mestre Jesus, sem medo, mas com agradecimento, amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu, amor de Cristo, paz e bens, paz e luz, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém.